Amém, meus irmãos? Primeiramente, a paz do Senhor pra todo mundo. Fica tranquilo que o pastor Jôsica tá de férias, mas logo ele tá voltando, né? E aí ele me... ele não me pediu, ele me escalou, né? E aí nós estamos aqui, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente fica um pouco apreensivo, às vezes a gente fica um pouco ansioso. Mas Deus sabe das coisas, né? O que eu sou especialista aqui na igreja é, às vezes, apertar a mão dos irmãos, cuidar dos carros lá fora, né? Mas Deus sabe das coisas, né? E tamo aqui, então. Então tenha um pouquinho de paciência, né? Porque se eu me perder nos slides, se eu cometer alguma coisa aí, tenha um pouco de paciência aí que faz parte aí, né? A primeira vez, né? Então, vamos lá. Amém? Pedir pra colocar uma imagem aqui, nós pedimos, a jornada de um cristão, né? A jornada, ela é uma coisa muito longa, né? E ao mesmo tempo que ela é longa, ela é curta, né? E eu tinha até posto o título anterior, era a corrida de um cristão. E quando a gente coloca corrida, né? A gente tem essa situação de corrida, de primeiro, de segundo, de terceiro, né? E na realidade, a jornada, ela é longa, mas ela é curta. Eu falo isso porque eu perdi o meu pai, eu tinha 15 anos. Quando eu perdi o meu pai, meu pai tinha apenas 42 anos. Ele era o irmão mais novo dos sete irmãos. E hoje eu vejo, quando eu perdi meu pai com 15 anos, eu falei assim, puxa, o pai se foi, né? Com 42 anos, né? E hoje, eu já tô quase, falta um pouquinho, mas eu já tô quase me aproximando a idade do que o meu pai se foi. Então, quando eu coloco a jornada, ou quando nós colocamos a jornada, é essa visão mesmo de que parece ser longo, mas é rápido. Quando a gente coloca a imagem do pai, o filho e o neto, é que, às vezes, nós somos filhos, adolescentes, daqui a pouco nós nos vemos pai, daqui a pouco avós, avô, e daqui a pouco já passou o tempo. Então, o que eu quero trazer aqui um pouco, é estar em Filipenses 3, do 12 ao 21. Que fala um pouco de jornada, que fala um pouco de vida, né? Então, vamos ler junto, que Deus nos ajude aí, que a gente possa, de alguma forma, ser claro naquilo que a gente possa passar, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse, esse prêmio, é a nova vida para a qual Deus me chamou, para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Todos nós somos espiritualmente maduros, e devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensarem de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também aos que vivem de acordo com exemplos que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes, e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigo da mensagem da morte de Cristo Jesus. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ter vergonha. Para eles, pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco, imortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Então, em primeiro lugar, na jornada cristã, descobrimos que a familiaridade gera incredulidade. Essa palavra, antes de nós colocarmos aqui, ela tem um sentido que, quando a gente fala de familiaridade, às vezes nós pensamos que é uma coisa, às vezes, positiva. mas tudo depende do contexto da forma. Então, nessa situação, por exemplo, eu lembro que em 94, 95, 1994, 1995, não tinha muito celular. Os poucos que tinham, era novidade para quem tinha. Era algo que ninguém nem imaginava. Como que não tem fio e você fala aqui e outra pessoa escuta. Eu não sou tão velho, mas eu sou da época que minha tia tinha três aluguel de telefone. Ela alugava o telefone, até o meu tio trabalhava no Banestado na época, e aí ele vendeu, pegou o acerto na época do Banestado de 20 e poucos anos e comprou três linhas telefônicas na época. Então, eu sou dessa época aí. E aí, a familiaridade, o que eu estou falando de celular aqui? Hoje, nós não damos tanto valor no celular. Hoje, um dos itens que mais vende no varejo, no Brasil, é o celular. Você entrar numa loja de móveis e eletro, celular é o que mais vende em todas as lojas. Por quê? Porque se familiarizou, virou normal, virou descartável. hoje tem, daqui um ano quebra, troca, hoje troca, normal. Então, de uma coisa que não era normal, passou-se a ambientalizar com todo mundo, todo mundo tem. Então, a familiaridade, por isso que eu falo assim, ela gera uma incredulidade no sentido assim, de ser normal. Às vezes, nós estamos vivendo errado, às vezes, a gente tem dificuldade, mas a gente vai tocando como se fosse normal. quantas vezes eu já passei por isso, às vezes, uma coisa que é errada, mas as coisas vão te levando, todo mundo vai fazendo, e daqui a pouco nós estamos fazendo igual. Então, nós temos que cuidar disso. E em Filipenses 3, 13, 14, diz assim também, É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo, Jesus. Então, essa nova vida, quando a gente descobre, a gente tem que tendenciar para as coisas de correto, as coisas que as pessoas nos orientam. Eu sempre brinco com a minha esposa, né? Eu sempre oro pedindo sabedoria para ela, né? E aí, Deus dá sabedoria para ela. E aí, eu tenho que orar para Deus para dar paciência para mim. Porque, a partir do momento que eu começo a escutar as minhas falhas, eu tenho que ter paciência, sabedoria, discernimento. Então, ela vem, ela corrige, e eu falo, ó, aquilo lá não podia ter feito assim, assim. Eu falo, puxa vida, realmente não podia. Então, é a sabedoria, é a paciência, né? Então, até tem uma frase que nos ajuda a ter um panorama assim, que às vezes nós ficamos tanto, tanto, vamos dizer assim, pego por situações que não levam a nada. E às vezes a gente fica lá se batendo, se batendo, né? Essa frase eu não sei se vai ter em telão, né? Mas é assim. Se tivéssemos mais senso de eternidade, talvez não perderíamos tanto tempo discutindo por coisas transitórias, né? Então, essa frase, ela corresponde um pouco daquilo que a gente, que eu aprendi, que eu tento aprender todo dia, né? E às vezes a gente se preocupa com coisas transitórias, que são tão pequenas, e às vezes a gente esquece do eterno, né? Que é, que a gente sabe que um dia vai chegar, né? Então, então, nessa linha, tem algumas coisas que nos atrapalham nessa jornada, na nossa jornada, né? E atrapalha a jornada de comunhão, a jornada de familiarizar mesmo, né? Uma das coisas é concessões. Concessões, é, às vezes a gente está com pessoas erradas, ou pessoas que nos orientam mal, né? Quantos, eu mesmo, né? Quantas vezes eu já não errei, simplesmente por falar não? Simplesmente por falar não, né? Eu sempre, depois que a gente vem falando, eu comento com a Paula que o não, ele é libertador. Eu sempre falo assim, quando nós não falamos não, às vezes nós ficamos presos naquilo que a gente fala. Então, assim, aprender a falar não, aprender a, ao que é certo, ao que é errado, as mudanças do dia a dia, né? Porque, quando a gente fala, parece ser fácil, mas o dia a dia é, é difícil. É segunda-feira, é terça-feira, às vezes a gente vem no culto, né? E aí, tem as situações do dia a dia que nos impede, por um lado, que nos deixa perder o foco, né? O pastor Jacob fala muito isso, né? Que, que a vida cristã é foco, nós não podemos perder o foco, né? Nós não podemos olhar para as pessoas, nós não podemos olhar para, para as situações de problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem situação difícil, toda igreja tem problema, mas nós não podemos perder o foco, né? O foco é Jesus, né? Uma outra coisa também que, que atrapalha e às vezes passa de, despercebido, é a naturalidade, né? Natural, né? O que que é natural? É, talvez um, um, para um irmão, o irmão saiu de uma, de uma janta, de alguma coisa, né? E aí foi, parou numa blitz, e aí, a blitz fizeram o bafômetro, e ele foi pego no bafômetro, né? E aí, está no bafômetro lá, e, no outro dia no culto chega, fala, não, né? O comentário e tal, foi pego lá, fala assim, ah, mas isso aí, quem que não bebe, né? Ah, quem que não, não faz, né? Então, é a naturalidade. Hoje, a naturalidade, às vezes, nos atrapalha muita coisa, porque ela fica impregnado em nós. É no trabalho, é na nossa casa, é nos vícios, é no... E vícios não só de, de bebida, ou de... Não, vícios de tantas outras coisas. É uma série, é uma, é uma novela. Quantas vezes eu já me peguei, eu falo para a Paula, às vezes, eu não gosto de assistir série, porque eu sou um pouco ansioso, então, se eu assisto um capítulo, lá, eu quero assistir as outras também. Então, eu falo, eu não tenho, eu não sou preparado para assistir série, né? Quem é, tem que assistir dois capítulos, aí vai dormir para o outro dia, trabalhar, né? Então, normalmente, eu não faço isso. Eu falo para a Paula, eu falo, olha, eu não gosto de assistir série, né? Por quê? Porque ela me envolve, vai lá e daqui a pouco, né? O que que você fez hoje? Não, eu assisti série. Mas quanto? Ah, oito séries. Né? Então, é essas coisas de ser natural. Mas o que que é o natural? Natural, ele pode nos atrapalhar também, né? Uma outra coisa também, que nos atrapalha, é a falta de confiança, né? Que é o que eu falei. Quantas vezes nós chegamos aqui, escutamos o pastor Jôce, ele, né? Fala que a gente tem que confiar, fala que a gente tem que entregar, fala dos problemas que, que todo mundo tem. Aí nós saímos no domingo aqui, a gente tem um quebrantamento, a gente fala, é isso, vamos entregar, vamos, eu tenho que ser mais calmo, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais confiante, eu tenho que deixar Deus agir na minha vida. Segunda-feira, você já tá lá no trabalho, três horas você já esqueceu, você falou, perdi o foco, perdi a cabeça, perdi isso, peguei um problema aqui, não consegui resolver isso, né? Então, isso não deixa de ser uma falta de confiança. Porque quantas vezes as nossas maiores provações, elas nos servem às vezes pra nos aumentar a nossa fé. Então, a falta de confiança, ela nos atrapalha também. E outra coisa que nos atrapalha nessa jornada também, é a indiferença, né? A indiferença, quando eu cheguei na igreja, eu percebi isso, não, o que que é a indiferença pra mim, no meu modo de pensar? Isso falando na, na nossa atual situação, né? É, às vezes, o meu problema ser menor do que o outro problema. Mas, nós temos que pensar que cada um é cada um. Cada situação difícil é pra cada situação difícil. e a indiferença, ela nos faz sentir assim. Vou tentar dar um outro exemplo, né? Vamos lá com bebida. Eu não tenho dificuldade com bebida. Então, a pessoa, ela tem uma dificuldade com bebida. Só que eu nasci num lar cristão, nunca bebi, nem sei o que que é isso. Eu não consigo entender como aquela pessoa fica dependente daquilo. Então, essa é no sentido da indiferença. Por isso que nós temos que cuidar e nós temos que cuidar todo dia que o problema do outro, cada um tem um problema, cada um tem uma situação difícil. O que, às vezes, é fácil pra mim, é difícil pro outro. Então, essa compaixão, esse cuidado de cada um, porque a gente é irmãos em Cristo. Então, nós temos que nos ajudar, nós temos que compartilhar, né? E o compartilhar, nós temos que ter essa sabedoria. Porque, senão, às vezes, a gente fala de uma forma como se não tivesse tanto valor aquele problema tão... E pra mim é simples. Mas, talvez, pra ela, ou pra ele, é muito importante. E pra encerrar esse tópico, julgamento. Que nos atrapalha muito o julgamento, né? Muitas vezes nós julgamos, 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 e sem entender ao certo o que aconteceu, o que é. A gente tem esse sentimento de de querer pra nós, né? Eu até vou dar um exemplo. Eu tava voltando, né? É um exemplo de julgamento seguido de um constrangimento, né? Estava voltando de... Acho que era de um... Não lembro de onde que é, mas de avião, né? E eu sentei na segunda poltrona do avião. E nisso veio uma pessoa, sentou, a aeromoça acompanhou uma pessoa, sentou na minha frente, né? Um rapaz, uns 30 anos, mais ou menos, né? E esse rapaz sentou na minha frente, né? E eu tô ali e tal. E aí ele... Começou a cantar um louvor, do Fernandinho, eu lembro ainda. E aí ele cantando louvor, né? E começou a cantar. Eu falei, esse cara aí é crente, né? Esse cara aí deve ser crente aí, né? Você é um irmão mesmo, né? E tá lá, e cantando louvor, alegre, né? E aí a aeromoça veio, passou todo mundo, chegou pra ele, né? O senhor quer alguma coisa? Né? O senhor deseja água, não sei o que lá, né? Aí eu falei, ah, tá na hora dos lanchinhos aí, né? Porque o gordinho só pensa num lanchinho no avião, né? Não tem outra coisa pra pensar, né? E... Aí ofereceu pra ele e tal, né? Aí falei, vai chegar na minha vez, aí ela passou e foi embora, né? Aí eu falei, puxa vida, né? Eu acho que não é minha vez. Aí trouxe pra ele e tal, e eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, puxa vida, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco a mesma coisa. Chegou pra ele, ah, o senhor quer mais alguma coisa? Preciso de alguma coisa? Tá satisfeito? Não, ele, tô tranquilo, não sei o que lá. Passou reto, foi embora. Ah, mas não é possível, será que eu tenho alguma coisa aqui, né? Mas fiquei lá, né? Fiquei quieto, né? Tô lá, e tô lá, e tô lá, e tô lá. Aí passaram, serviram, né? Aí veio pra mim, né? E daqui a pouco veio de novo a aeromoça, como é que o senhor tá? Tá tudo certo? O ar-condicionado tá bem? Não sei o que lá. Eu falei, ah, por isso que tá cantando aí, ó. É crente, mas deve ser algum artista, porque toda hora fica aí, né? Deve ser algum cantor gospel, alguma coisa, né? E eu não consegui enxergar pra, né? E ele, eu falei, só pode ser o Fernandinho, né? Será que é o Fernandinho, né? Porque tá cantando a música do Fernandinho, pensei, né? E aí foi indo, e aquilo lá, e tudo, né? Eu falei, puxa vida, né? Os caras é um ego danado, né? E o meu subconsciente falando, né? Porque eu já tava julgando ele, eu falei, cara, pra você ver, né? Os caras são crente, mas aí, ó, tratamento VIP, diferente, e os irmãos aqui atrás, aqui, né? E foi indo. Pousou o avião, a aeromoça veio, posso acompanhar o senhor? Deu o braço, e ele era cego, e ele teve prioridade. Naquela hora eu fiquei tão assim, uma mistura de, de, uma mistura de julgamento, uma mistura de vergonha, uma mistura de, a gente tem que ser melhor, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que parar de julgar, eu tenho que cuidar da minha vida, né? E às vezes falta isso, sabe? E isso me fez uma grande diferença, porque, essas coisas, elas fazem diferença na nossa vida, né? E aí, mediante a todos esses assuntos que eu comentei, sempre há esperança, né? E Filipenses 3, 20 fala, né? Mas nós, somos cidadões do céu, e estamos esperando, ansiosamente, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Amém. Então, vamos para o segundo lugar. Na jornada cristã, descobrimos que intimidade gera fé. Intimidade gera fé. Vamos ler João 15, 15, 15. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe que o que o patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu vi do meu pai. isso é um cuidado que a gente tem, que a intimidade, ela gera fé. A proximidade, a leitura, as pessoas certas, os conselhos recebidos certos, isso faz toda a diferença na nossa vida, como fez na minha vida. que Deus colocou pessoas certas, nos momentos certos, para ensinar, para melhorar, para tentar formar um pouquinho o meu caráter, porque é dessas coisas que a gente tem que melhorar. E, às vezes, uma lição que eu aprendi muito, isso já faz algum tempo, que a gente tem que prestar atenção, eu, na época, aprendi, de que não é quem está falando, mas é o que está falando. Isso foi um divisor de águas para mim, porque, assim, às vezes, por essa situação, talvez uma pessoa não tenha uma... Ah, cara, quem é essa pessoa para falar alguma coisa para mim? Mas não é quem, é o que ela está falando para mim. Será que é algo que eu tenho que melhorar? Será que é algo que eu tenho que mudar? E, às vezes, nós levamos muito para o pessoal isso daí. Nós não escutamos, nós já fechamos o filtro, dependendo de uma pessoa que vai falar, dependendo de uma pessoa que vai... que vai nos comunicar ou nos alertar. E isso deixa da gente aproveitar das bênçãos de Deus. Vou dar um exemplo também na Bíblia, né? Todo mundo sabe da história de Naaman, do comandante Naaman, que ele era comandante, ele guerreava, e, nas guerras, ele pegou uma menina lá e trouxe para o palácio como escrava. Está lá trabalhando a escrava. Ela é uma escrava. Ela falou assim para a mulher, se o seu patrão procurasse o profeta, meu, ele seria curado. Quem que falou? Foi a escrava. Ele é um dos comandantes. Ele ganhou várias guerras. Ele tem um monte de medalha. Ele é um dos caras mais bem vistos. Mas não é quem está falando. É o que está falando. Então, a partir do momento que a gente tem essa sensibilidade, eu acho que a gente começa a olhar de forma diferente. E como podemos desenvolver a intimidade com Deus? O amor é uma delas. Em João 4, 11, 12, diz assim, Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. Amor. Amor parece simples, parece fácil, né? Mas às vezes não é. Lá na, né, até lembrei um fato agora, na empresa nossa, há uns quatro anos atrás, nós fizemos uma campanha de que as pessoas teriam que ligar para algum amigo, não sendo da família, e falar eu te amo. Então tinha que falar eu te amo. Mas não poderia ser da família. Teria que ser uma outra pessoa sem ser da família, né? Porque é fácil eu falar para minha esposa, ah, eu amo você. É fácil eu falar para minha mãe, ah, eu te amo, mãe. É fácil. Agora ir para um amigo, uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, mas tão difícil, principalmente talvez para os homens, entendeu? Se chegar para um amigo teu, né, eu liguei para um amigo meu, né, e aí falei para ele, né, que ele era uma pessoa, gente boa, né, e vai para lá, e vai para cá, e, né, e você é um cara que eu me vejo, né, e vai para lá, e vai para cá, entendeu? E, cara, é, eu amo você. Ah, sério, veja, que legal, e tal, mas foi um peso, eu só fiz, vou ser bem sincero, tá? Porque eu fui uma das pessoas que ajudou, deu a ideia, entendeu? Então, como que eu dei a ideia e não vou fazer, entendeu? Mas é muito difícil, é muito difícil. Então, tudo que parece fácil, o amor, às vezes, da gente, né, é difícil, né, e às vezes nós se preocupamos com tanto de querer agradar, e às vezes são as coisas simples que nos agradam, né? O meu pai mesmo, quando ele faleceu, ele deixou algumas coisas de bem materiais, mas sabe o que eu lembro dele? Eu lembro quando eu ia pescar com ele, que eu comia pão com mortandela, isso eu lembro. Essa semana nós fomos para São Paulo ainda, e para São Paulo, ali em Sertanópolis, passa em frente a um pé de limão que nós comíamos. E tem esse pé de limão até hoje lá. Então, são coisas tão simples que às vezes a gente, no dia a dia, nos afazeres do dia, no corre-corre, às vezes a gente deixa para trás. Eu lembro do meu pai cortando pão com mortandela e servindo para mim, vamos pescar e vamos indo. Então, são coisas simples. E o amor ao próximo, às vezes a gente tem aquele amor para nós, o amor com a esposa, mas o amor ao próximo. Até tem uma árvore que dá uma fruta chamada tâmara. Até na Bíblia tem, que tem bolos de tâmara, ela é de Israel, essa árvore. E essa árvore tem uma, até uma frase de que quem planta tâmara não colhe tâmara. porque essa árvore, ela demora de 70 a 100 anos para dar a fruta. E nisso tinha um homem de 40 anos plantando tâmara e plantando. E aí passou o menino. E o menino olhou e falou assim, uai, puxa vida, o senhor está plantando tâmara, mas você não vai colher tâmara. E ele falou, mas se nós pensássemos assim, nem você estaria comendo tâmara e nem eu estaria comendo tâmara. Então o amor ao próximo vai muito além daquilo que a gente pode fazer ou daquilo que está é algo de pensar muito mais além, de pensar na jornada, de que o nosso propósito aqui é bem maior do que nós viemos aqui mesmo, sabe? E uma outra uma outra situação é a mudança de hábito. Vou ler aqui com vocês 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então quem está com Cristo é uma nova criatura. E isso custa às vezes para nós, sabe? Porque uma coisa é nós falarmos, sabe? Eu falar, eu subir aqui e falar, uma coisa é no dia a dia, né? Eu mesmo quando no processo de conversão uma das coisas que eu mais gostava de fazer era jogar bola. Sempre gostei. Nunca fui bom de bola, quem foi bom de bola foi o Pastor Jôce, né? Mas eu gostava de jogar bolas, eu jogava duas vezes na semana, de sábado, e nesse jogar bola e o processo de conversão e sempre jogo de bola, campeonato, essas coisas, quem joga bola sabe como é que é, né? Tem aquela converseira, aquelas brigas, aqueles negócios, né? E foi indo, eu fui indo no processo e teve um dia que eu já estava discipulando na igreja. E aí eu fui jogar bola. E aí eu fui jogar bola cheguei no campo, né? Jogo, né? Quente, tudo, no segundo tempo, desnecessário, eu fui lá e acabei acertando uma cotovelada no cara. Antes do juiz, eu me senti tanta vergonha, tanta vergonha, que antes do juiz me dar o cartão, eu ranquei a camisa, minha esposa está aqui hoje, ela sabe. E eu falei, eu não jogo mais bola se eu não saber jogar bola. Eu não preciso disso. E eu fiquei, acho que uns dois anos sem jogar bola. Hoje eu também não estou jogando muito, né? Mas Deus abençoa que mudei. Então, a mudança de hábito, ela tem que ter uma atitude, ela tem que ter um ponto, ela tem que ter um marco, ela tem que ter. Porque senão, vira essas situações de cima que eu falei, fica natural. Ah, jogo é tudo assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Ah, não. É isso. E não é. Porque a gente é a Bíblia que as outras pessoas vão ver. Eu aprendi isso com o pastor Diogo, ele sempre falava isso pra mim. De vez em quando você tem que falar alguma coisa, mas você só tem que viver e as pessoas vão olhar em você. Eu custo, porque não é fácil. Mas eu tenho fé que dia após dia, luta após luta, é degrau após degrau. A gente vai conseguindo. Deus vai nos alimentando. Deus vai nos dando força. Sabe? E uma outra situação que eu acho que é a principal que gera intimidade com Deus é a oração. Nós vamos ler aqui João 11, do 25 ao 26. Então Jesus afirmou Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? A jornada, ela é aparentemente longa, mas ela é curta. Eu vejo isso porque eu sempre dou o exemplo do meu pai que é algo que me marcou muito. Eu sempre falo assim, né? Só quem perde alguém dentro de casa, na época eu não era casado, sabe a dor que é, a dificuldade que é. Então eu vejo que a jornada, ela é curta. E no final de tudo, do trabalho, da correria, o que vai sobrar? Porque a certeza que nós temos é que um dia nós vamos. Nós querendo ou não. Uns vão mais tarde, outros vão mais cedo, outros vão bem cedinho. Perdi um amigo, estudava no colégio estadual Olavo Bilac, em Sarandir, 13 anos. O nome dele era Thiago. Brincando, jogando bola, andando de skate, que ele andava muito de skate. E de manhã, finalizamos, despedimos, na hora do almoço, porque a aula acaba às 11h30, às 11h40, despedimos, até amanhã, amanhã traz o skate, porque nós vamos andar, vamos jogar bola, tal. E ele foi, atravessando na Colombo, ele estava na garupa de uma bicicleta, e ele desceu do skate, foi com o skate, só que ele escorregou, e ele entrou debaixo de um caminhão. 13 anos. Amigo que, assim, né, de tarde, na hora do almoço, já tocou o telefone, mas, puxa vida, quem? Mas você não acredita, porque, cara, despediu agora, faz, nós despedimos, ele tem 13 anos, ele não, o que aconteceu, né? A jornada foi curta. A jornada foi curta. Então, a grande, eu acho que o grande propósito nosso, é entender que um dia vai chegar. uma hora mais cedo, uma hora mais tarde, e o que nós vamos deixar de legado, sabe? Para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a minha esposa, para os seus esposos, porque, quando tudo se vai, o que resta mesmo é o que você fez, não o que você teve, ou não o que eu tive. Então, isso é uma luta constante comigo, sabe? de querer melhorar, de querer mudar. E, para finalizar, eu vou contar um fato, que tinha uma mãe, e ela tinha dois filhos. E ela sempre orou para esses filhos se converterem. Sempre. Desde a adolescência, até a sua idade maior. E eles nunca se converteram, e foi indo, foi indo. E um dia ela morreu, a mãe deles. Um dia ela morreu, fizeram todas as coisas, tinham que fazer, enterraram. e depois de algum tempo, como é de praxe, todo mundo que já perdeu alguém, eles, os dois filhos foram na casa da mãe, porque tinha que tirar as coisas dela, tinha que recolher as roupas, tinha que, tinha que, tinha que recolher, se ia alugar a casa, se não ia. E aí eles começaram pela sala, começaram pela cozinha, começaram por, né, e aí chegaram ao quarto. E a hora que chegaram ao quarto, os dois irmãos, um olhou para o outro, e ele falou assim, aqui é onde a mãe orava por nós. Aqui é onde a mãe, passava a noite de joelho, pela nossa conversão. E como um temor de Deus, o Espírito Santo, vieram, eles dobraram o joelho, oraram, pediram perdão para Deus, e tiveram um encontro com Deus ali. Essas duas pessoas, esses dois irmãos. Isso, talvez nós estamos lendo aqui, tem gente, mesmo que depois que morre, ainda vive. Então que nós possamos, nessa noite, entender que vai muito além disso daqui. Vai muito mais além. E que nós possamos ler esse versículo que nós lemos agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Basta a gente acreditar e a cada dia a gente viver em comunhão, buscando a fé que eles nos dão. Amém?